E já que o outono deu as caras nesta quarta-feira e com a proximidade do período de baixas temperaturas e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a Secretaria de Estado de Saúde reforça a importância da vacinação contra a influenza, que é a gripe. Quem traz outros detalhes é o Sávio Scarabelli, que está de volta, Sávio. Pois é, né, Saulo? O outono chegou e a gente já está naquela expectativa das temperaturas começarem a cair porque realmente está fazendo muito calor aqui no leste de Minas. Deus sabe como a gente tem sofrido com esse calor, né, Saulo? Mas olha, a Secretaria de Estado de Saúde já está de olho na gripe, né? É uma doença que é muito comum nesse período de tempo seco, tempo mais frio. E segundo o Estado, a campanha de vacinação vai ser realizada entre os dias 25 de março e 31 de maio. Algumas cidades de Minas Gerais ainda nesta semana já começam as atividades da campanha. O dia D de vacinação contra a gripe está previsto para acontecer no dia 13 de abril. Minas Gerais recebeu 844 mil doses da vacina contra a doença. E mais de 8 milhões de pessoas estão incluídas nos grupos prioritários que devem ser imunizados primeiro. Inclusive, o Estado informou que compõe o grupo prioritário de vacinação pessoas com 60 anos de idade ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, mulheres no período de pós-parto, indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, além das forças armadas de segurança e salvamento, entre outros grupos. A meta é imunizar 90% dos indivíduos de cada grupo prioritário, segundo a pasta. A Secretaria de Saúde informou que Minas Gerais, em 2023, teve a notificação de 549 casos de síndrome respiratória aguda grave e a morte de 51 pessoas. Em 2024, até fevereiro, já foram 11 casos notificados da doença e também um óbito. A pasta reforça que a vacina é segura e está disponível em todas as unidades básicas de saúde do Estado durante todo o ano. E a meta da campanha de vacinação é reduzir a mortalidade e também os casos graves e também internações por conta da influência. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.